Olá! Ele é um cachorro amável e cheio de energia. É um ótimo parceiro e está sempre disposto. Possui uma aparência marcante, sempre com uma expressão determinada, que pode fazê-lo parecer ser um cão muito sério. Mas ele na verdade é um amor de cachorro, muito brincalhão e é um cachorro que se apega facilmente à família. Com muito prazer te apresento o Buta Re. Antes do vídeo, gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum vídeo novo que sair no canal. Seja muito bem-vindo ao canal Nosso Amigo Cachorro. A raça de cachorro Buta Re é diferente de todas as outras. Possui um focinho bem alongado e não possui uma separação em seu crânio, como acontece com outras raças de cães, fazendo com que ele tenha uma aparência exótica e única. A raça de cachorro Buta Re foi desenvolvida na Inglaterra durante o século XIX. A luta entre cães e touros era considerada um grande espetáculo para muitos europeus daquela época. E com isso, estavam sempre tentando novos cruzamentos para conseguir o cão de briga perfeito. Por volta de 1885, um cruzamento entre o Terrier inglês e o Bulldog resultou na criação da raça Buta Re, um cachorro essencialmente habilidoso, forte e ágil. Com a proibição das lutas, alguns donos começaram a aprimorar a aparência de seus cães. Foi assim que, por volta de 1860, James Winks cruzou a raça com o White Wingless Terrier e o Dálmata produzindo uma linhagem branca que foi conhecida como o atual Bull Terrier que conhecemos. Essa nova linhagem branca ganhou notoriedade e conseguiu um sucesso imediato e chamou a atenção dos jovens cavaleiros, que queriam um cão com um estilo masculino ao seu lado. E assim ele ficou conhecido como o Cavaleiro Branco. O cachorro da raça Buta Re é reconhecido facilmente pela sua aparência. São cachorros bem fortes e possuem um corpo bem musculoso, mas a sua característica que mais se destaca é o seu fúcil comprido e a sua cabeça oval. Normalmente possui as orelhas apontadas para cima, principalmente quando já são adultos. A cauda tem um tamanho curto e costuma ficar sempre na horizontal. O cão da raça Buta Re branco é mais comum e o que é reconhecido, mas também podemos encontrar cachorros dessa raça com pelagem colorida, sobrepondo os pelos mais claros, nas cores preto, tigrado, vermelho, fulvo e tricolores. O cachorro da raça Buta Re possui um pelo liso, bem curto e rente ao corpo. Cai muito pouco pelo. Escovações semanais ou a cada 10 dias já bastam para retirar os pelos mortos e manter sua pelagem brilhante e saudável. Eles costumam ser uma raça de cachorro obediente, mas é preciso educar o cachorro desde cedo por ser um cão pouco teimoso. Por ser um cão com muita energia, é fundamental realizar atividades físicas para que ele gaste sua energia e não fique entediado e cause problemas. Os cachorros da raça Buta Re possuem uma altura média de 56cm e um peso médio de 30kg. A expectativa de vida dessa raça varia entre 11 até 15 anos. Podemos encontrar dois tipos de Buta Re, o Buta Re Miniatura e o Buta Re Standard, que é o padrão. A diferença entre eles é apenas no peso e na altura, sendo que todas as outras características de definições da raça permanecem as mesmas. O Buta Re Miniatura tem um peso médio de 9 a 15kg e sua altura média entre 25 e 35cm. E você está gostando do vídeo? Então aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal e assim podemos estar trazendo sempre novos vídeos para você que ama os cachorros. E assim você vai cada dia conhecer mais sobre nossos amigos peludos. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que também gosta de cães. Siga também as nossas redes sociais, os links estão na descrição. Essa raça é exuberante, brincalhona e muito levado. Ele é uma raça criativa e um pouco teimosa. Precisa de exercícios físicos e mentais todo dia para gastar sua energia e não se sinta entediado e assim não se tornar um cão destruidor e comer as coisas dentro de casa. Apesar de ser um pouco temoso, ele tem uma natureza doza, afetuosa e devotada. O Buta Re é uma raça de cão amigável com um senso de humor aparentemente maravilhoso. Mas como for uma raça criada para combate, é ideal a socialização e o adestramento desde filhotes. Não costuma atacar de primeira, apenas quando são desafiados ou sentem ameaçados. A raça Buta Re é uma raça muito afetuosa e que adora a companhia dos seus donos. Por isso, não é bom deixar ele sozinho por muito tempo. Você deve ensinar ao Buta Re desde cedo que visitas são bem-vindas e não incentivar ele a ser agressivo. Pois ele pode ser uma ameaça com tamanha força e determinação. Com a sua família, eles costumam ser muito afetuosos e devotados por todos os membros da família, inclusive as crianças. Os cachorros da raça Buta Re costumam não ter tantos problemas de saúde. São cães resistentes, por isso dificilmente ficam doentes. São cães atléticos e que possuem bastante tolerância a sentir dor, além de ter uma grande resistência física. Manter o seu peso ideal é fundamental para seu condicionamento e para uma vida mais saudável. Por possuir olhos pequenos, alguns cães precisam passar por cirurgias plásticas para corrigir. Os cães com a pelagem branca ou com áreas muito claras merecem bastante atenção, pois não devem ficar num solo. O uso de protetor solar é indicado principalmente em seu focinho e orelhas. Problemas de peles e otites são comuns na raça. É isso aí pessoal, você já sabia tudo isso que te contei sobre o Buta Re? Me conta abaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Se você gostou, então não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Vou deixar na descrição outros vídeos que tenho a certeza que você vai adorar. Deixa também nos comentários sugestões para os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!